Fala galerinha! Então, bem vindo a mais um Slow Portuguese. Hoje eu trouxe um novo conteúdo para vocês e é sobre o jogo de xadrez. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse jogo ou se vocês já jogam. É um jogo onde eu sou apaixonado por esse jogo. Ele é sensacional, pois reproduz aspectos que acontecem no jogo com a vida real. É algo bastante interessante e eu gosto muito da filosofia. No próximo vídeo eu vou entrar mais em detalhe sobre esse jogo que é maravilhoso. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a identificar cada peça do jogo de xadrez e no próximo vídeo eu vou passar para vocês o movimento de cada peça. Tá bom? Então, vamos começar. A primeira peça que eu vou mostrar para vocês é uma peça onde são os soldados. Então, eles ficam na parte da frente. Quando você tem a guerra, os primeiros que ficam na parte da frente são chamados soldados. Mas no jogo de xadrez, o nome deles é... Pião. O nome dessa peça se chama Pião. Pião. Ele tem essa estrutura um pouco mais arredondada aqui na ponta e uma base dependendo um pouco mais grossa. Pião. Eu vou passar os detalhes do movimento de cada peça no próximo vídeo. A segunda peça que eu vou mostrar, ela se chama Torre. Torre. Vocês estão vendo aqui? Como se fosse um castelo, né? Torre. Eu praticamente acho essa peça muito bonita. Eu tenho esse feltro para poder deslizar melhor no tabuleiro. Terceira peça. Bispo. Né? É o bispo. Um pouco de aspecto religioso, onde eu vou trazer para vocês no próximo vídeo um pouco da história, né? Peça extremamente importante. Uma peça muito importante que anda do lado da principal peça do xadrez é a rainha ou a dama. Você pode falar os dois, dama ou rainha. Vou lá. Aqui. Rainha. Você vê que aqui, nessa superfície, tem a coroa. É a coroa dela, né? Você vê que ela tem um aspecto muito bacana, né? E esse tipo de peça é estilo soviético. Então, vocês vão reparar que, tanto no bispo, como na rainha, tem um detalhe em preto em cada uma delas. Quando são peças brancas, tem esse detalhezinho na rainha e no bispo, de cores opostas. E quando é preto, tem esse detalhe em branco. E eu gosto, particularmente, né? Fala, galera! Cara, sinceramente, eu falei de todas as peças, menos de uma. O rei. Então, o rei é a peça mais importante do tabuleiro e do jogo de xadrez. Se você perder essa peça, se o seu rei é capturado, você perde a partida, você perde a guerra. Então, não se esqueçam do rei. Protejam ele! Valeu!